Olá, meus queridos alunos! Vamos para o final do nosso curso. Essa é a última aula voltada para o Enem de Química que gravamos nesses últimos tempos. Ao todo foram 30 aulas gravadas com média de 30 minutos cada aula, ok? Vimos todos os conteúdos associados ao terceiro ano do Ensino Médio, posteriormente os conteúdos associados ao segundo ano do Ensino Médio e cada uma dessas etapas a última aula estava associada a um exercício, uma aula de exercício com só questões do Enem. Agora, logo depois de ter terminado todo o conteúdo voltado ao primeiro ano do Ensino Médio, a gente tem uma única aula só com questões associadas ao primeiro ano. Questões de funções inorgânicas, questões associadas a separações de mistura, questões associadas a reações químicas e acrescentando ainda mais o que a gente chama de química ambiental, uma química voltada à questão do ambiente, aos seres vivos, muito mais contextualizada e, em geral, química ambiental a gente pode associar à interpretação de texto. Essa contextualização ajuda muito a você interpretar o enunciado e me dar uma determinada resposta. Então, vamos começar? Primeira questão. A primeira questão é do Enem de 2010. É uma questão de separação de mistura simples. A cana chega cortada numa lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que conduzem para as moedas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por estrelas e passada por um eletroíma para a retirada de materiais metálicos. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor de energia para toda a usina. Essa é a segunda etapa. Terceira. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Ok. Isso aqui é uma indústria de produção de açúcar e produção de álcool, a partir de cana-de-açúcar. Com base nos destaques observados dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Falou em imã, pessoal, separação magnética. Já não pensa mais. Separação magnética é a primeira etapa. A segunda etapa, o processo que você está reacionando a caldeiras. Você vai gerar um processo para energia. Você pode ter dúvidas em combustão ou extração. Então vamos ver a última etapa. Caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros. Filtros, você está associado à filtração neste composto. Combustão não é separação de misturas. Combustão é uma reação, então você não pode trabalhar. Alternativa correta aqui, letra C. Separação magnética, extração e filtração. Ok. Por que extração e não combustão? Tudo o que já foi dito. A combustão não é separação de misturas. A combustão é uma reação química. Segue. Neste segundo slide, 2010, química ambiental. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu churume, é o líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos dentro do lixo. Foi recuperado, transformando-se em aterro sanitário e controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem proporcionado nas condições dignas de trabalho para aqueles que subsidiam. Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação aos problemas abordados no texto? O lixo é recolhido e incinerado pela combustão em altas temperaturas. Não é necessário você trabalhar combustão. Você queimar lixo assim dessa forma promove uma contaminação por meio de CO2 do sistema. Não é interessante. O lixo hospitalar é separado e enterrado sobre ele, colocado com alvídeo. Tá, essa é uma etapa. Vamos ver as outras. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o churume canalizado para ser tratado e neutralizado. Levando em consideração que a gente está trabalhando um lixão, pessoal, a gente tem como esse aspecto, talvez o mais correto. Vamos observar os demais. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de churume. Não. Nem sempre os processos de separação dentro de uma usina de lixão é o suficiente para evitar a formação de churume. O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos. Levando em consideração que a gente está trabalhando um lixão, não é o foco lixo industrial. Então, logicamente, a alternativa correta aqui é C. Próximo. Funções inorgânicas, pessoal. Enem de 2010. Ele dá todo um texto informando quais são os ácidos que promovem a acidez da churrasta. HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3. Vem aqui no quadro comigo. HNO3, HNO2, H2SO3 e H2SO4. Ele basicamente pergunta, pessoal, qual dessas substâncias dá o maior caráter ácido para a churrasta. Você precisa calcular qual é o ácido mais forte. Lembra como a gente calculava o ácido forte aqui? Oxigênio menos hidrogênio. Isso aqui vai dar um valor de X. Se você fizer isso aqui, 2. Se fizer aqui, 1. Se fizer aqui, igual a 1. Se fizer aqui, igual a 2. Certo? Aqueles com maior número indicam que esse ácido dá um ácido forte. Quanto maior a força, maior o caráter ácido. Quais são os dois marcados? HNO3 e H2SO4. Alternativa? D de dado. Questão do Enem de 2011 e separação de misturas. Belém é cercado por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado pelos especialistas é a poluição da água do rio. principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como a água não é potável, a alternativa ao consumo é a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar o problema de saúde causado por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é quando a gente pensa pessoal em processo de destruir micro-organismo, a gente tem que trabalhar com algo mais voltado para tratamento químico e não físico. Logo, filtração não vai ser o suficiente, coagulação não será suficiente, decatação não é o suficiente. São processos de separações físicas. Dentro da cloração e da floretação, somente o cloro é uma das substâncias capazes de acabar com esses micro-organismos. Logo, beija e bora, cloração é a resposta correta dessa questão. Muitas questões são raciocínios lógicos, pessoal. Você lê o texto, olha as alternativas e vê como é que você pode comparar uma questão com a outra. Já no Enem de 2015, funções inorgânicas agora. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacitação de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se três gotas de solução alcoólica, de fenófita ali. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial, em pequenas quantidades, até que a solução tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de se queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco, tampado, e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu o ar. Você tem uma solução básica, porque, afinal, está ali na pessoal, a indicador ácido básico. E, quando está em meio básico, fica rosa. Acrescentou bicarbonato de sódio, ficou rosa. Correto? Você queimou o fósforo dentro do sistema. Queimar o fósforo gerou o CO2 do sistema. Esse CO2 foi de encontrar água, foi diluído e formou um ácido. Por isso que o ácido foi neutralizando a base, até ficar sem coloração. Então, vamos lá. Formação de óxido de caráter ácido. CO2 é um óxido. E tem caráter ácido. Então, essa alternativa é conveniente. Vamos ver as demais. Evaporação do indicador de fenófitalina, não. A fenófitalina não evapora nesse tipo de situação. Vaporização da parte da água do frasco, também não. Vaporização dos gases de caráter alcalino, muito menos. Aumento do pH da solução no interior do frasco. Se você aumenta o pH, o pH aumentado significa que fica mais básico. A tendência é ficar mais rosa. Então, a única alternativa conveniente aqui é a alternativa A. Formação de óxidos de caráter ácido. O CO2, no caso. Ok? Bem, dentro de 2011, química ambiental também. Um dos processos usados no tratamento de lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado em altas temperaturas e a parte de energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem de incineração destacada no texto é. Ou seja, você pode incinerar e tentar reaproveitar isso de forma a formar energia elétrica. Mas você precisa resolver o problema dos gases tóxicos gerados por meio da química. Qual é? Aumentar o volume do lixo incinerado? Não. Você não pode aumentar o volume do lixo incinerado, senão você vai gerar mais gases tóxicos. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a a poluição do ar. Presta atenção. Você está acrescentando filtros para tirar esses gases mais tóxicos. Ok. Serve. Vamos olhar os demais. Aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais relacionados. Aumentar o volume é queimar mais lixo. Não. Fomentar a coleta seletiva do lixo nas cidades para aumentar o volume do lixo incinerado. Também não. Diminuir a temperatura da incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. A quantidade de calor fornecido no sistema não muda absolutamente nada do que é produzido. Então a única alternativa correta aqui é bem de bola. Fomentar o uso de filtros. Enem de 2013. Separação de misturas. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em meio alcaíno, forma partículas em suspensão na água, as quais as impurezas presentes no meio aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a... Pensa. Você utiliza o sulfato de alumínio e você adere essas impurezas em um único sistema. A levegação, a ventilação, a peneiração e a centrifugação são processos de separação de misturas associadas pós a utilização desse sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio dentro desse sistema vai promover o que a gente chama de flotação. Ok? Então a resposta correta alternativa A. Em meio de 2013, Química Ambiental. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufo. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do sol. De que maneiras práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito de estufa. A. Evitando a rotação de culturas. B. Liberando CO2 presente no sol. Liberar CO2 independente de qualquer contexto pessoal. Não vai ajudar em nada no nível ambiental. C. Aumento da quantidade de matéria orgânica no solo. D. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Queimar matéria orgânica não. Isso vai agravar ainda mais o que se produz a nível de solo em matéria de nutrientes. É. Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Diminuir a concentração de resíduos vegetais? Não. Isso não é o que se pretende. A alternativa correta aqui. C. Aumentando a quantidade de matéria orgânica. Quando você aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo pessoal. Você fertiliza o solo de madeira mais natural. Isso aumenta o processo de produção de forma mais organizada. Enem de 2007. Separações de misturas. Ele fala de um texto inicial em que você tem um processo de tratamento de água para consumo humano. Esse primeiro texto. E dá três etapas. Vamos ler essas etapas? Primeira etapa. Manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Ou seja, um processo em que você vai deixar o sistema parado e os sólidos irem para a região inferior. Segunda etapa. Remoção de partículas menores em suspensão não superáveis pelos processos descritos na etapa 1. As partículas maiores descem, mas as partículas menores ficam suspensas no líquido. Então você promove uma outra separação. Três. Evaporação e condensação da água para diminuir a concentração de saia no sistema. Nesse caso, pode ser necessária a adição da quantidade condeniente de saia de minerais após o processo. Tá. Levando em consideração essas três etapas, quais seriam as separações de misturas previamente descritas? A primeira, pessoal. Quando você tem um sólido mais maior, de maior densidade, deixa separado, você tem um processo de decantação dentro desse sistema. Ok? Logo após isso, sólidos menores, eles podem ser separados dependendo da porosidade por meio de um filtro. Então você pode correr uma filtração no sistema na etapa 2. Na etapa 3, temperatura, você aquece a água e depois você congela logo depois. Para aquecer e congelar no mesmo sistema, a gente tem uma destilação. No caso, quem vai ser separado vai ser a água por meio dessa destilação. Alternativa correta? Alternativa D. Reações químicas agora de um Enem mais antigo, no Enem de 2003. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidente doméstico. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser descrito em linguagem científica da seguinte forma. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. Não. Sério. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. Pessoal, cheiro está associado exclusivamente a gases. Se você está sentindo cheiro de alguma coisa, provavelmente existe um gás dentro do sistema. As substâncias sofreram transformações pelo contato do oxigênio e do ar? Não. Não é necessário um contato com o oxigênio. O oxigênio, neste caso, não foi muito associado a reações dentro do sistema. Foi o próprio sistema que teve um processo reacional. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Vamos observar a última. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela diluição de um sólido. Levando em consideração que os gases produzidos fizeram mal à pessoa, a gente pode associar que a alternativa dele aqui é correta. Produção de gases tóxicos. Tudo bem? Enem de 2000. Um dos Enems mais antigos que a gente consegue achar algumas questões. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido básico. pH entre 0,7 ou pH entre 7,14, sendo 0,7 ácido, 7,14 de básico. De diferentes soluções. Misturando-se um pouco do suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, observando o gráfico a seguir, em que você tem tons de vermelho entre 1 e 3, até tons de amarelo na região de pH igual a 14. Algumas soluções foram testadas por esse indicador, produzindo os seguintes resultados. O amoníaco é verde. Verde está na região de pH 12. pH 12, base. É simples. Observa o resto. Leite de magnésio, azul. Azul está proveniente na região por volta de pH 10. pH 10, base. Continua. Vinagre, vermelho. O vinagre, cor vermelha, vermelho, em volta de pH entre 1 e 3. pH entre 1 e 3, caráter ácido. Leite de vaca, rosa. Rosa está entre pH 4 e 6. pH 4 e 6, ácido. Então, a alternativa correta, básico, básico, ácido, ácido. Alternativa é. É só comparar os dois quadros, pessoal. Comparou os dois quadros, você consegue resolver tranquilamente esse tipo de questão. Funções inorgânicas, uma questão de 2003. Vamos lá. A formação frequente de grandes volumes de pirita, FS2, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos de mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio, a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química a seguir. Observe-se a equação química. O que está acontecendo? Os problemas ambientais causados por essa drenagem, substância cominerada para ser adicionada ao meio, é outro. Qual é o grande problema aqui, pessoal? O grande problema é a formação do ácido sulfúrico, do H2SO4. O grande problema dessa questão, pessoal, é a formação do ácido sulfúrico dentro da reação química. E ele te deu esses cinco componentes que estão associados aqui por meio de nomenclaturas. Os nomes você transforma nas fórmulas. Você precisa relembrar as nomenclaturas vistas anteriormente. E pergunta qual desses aqui a gente pode adicionar ao sistema para que a gente consiga corrigir esse pH. Esse pH aqui é ácido. Então a gente precisa de uma base para controlar o pH desse sistema. Mas não tem nenhuma base aqui. Lembra de base? Base é aquela que terminava com o OH no final. Nenhuma dessas aqui tem o OH no final para a gente terminar. Certo? Então você tem que identificar aquela substância que tem caráter básico. Na2SO4 é um sal neutro. Lembra de sal neutro? Aquele sal formado por um ácido forte e uma base forte. NaOH, hidróxido de sódio. H2SO4, ácido sulfúrico. Ambos são fortes. Então a gente não pode usar esse. Esse aqui é um sal ácido. Porque a base é o hidróxido de amônio. Fraquíssima. O ácido é o ácido clorídrico. Ácido clorídrico, um ácido forte. Então o sal formado vai ser ácido. Não me serve. Isso aqui é um óxido ácido. Óxido ácido por quê? Um ametal ligado ao oxigênio. Se eu misturar isso com água, vai gerar um ácido. Eu preciso de caráter ácido aqui? Não. O sistema já está ácido. Aqui a mesma coisa. Eu tenho um óxido ácido. Óxido ácido também não me interessa. Porque se eu misturar com água, também vai gerar um outro ácido. Aqui não. Aqui eu tenho H2CO3 mais CaOH2 como substâncias formadoras dessa determinada substância, o carbonato de cálcio. Esse é um ácido fraco e isso é uma base forte. Se eu tenho ácido fraco e base forte, o meu sal vai ser básico. Se o sal vai ser básico, concorda que ele consegue neutralizar um meio ácido? Então a alternativa correta aqui, pessoal, vai ser a alternativa? É carbonato de cálcio. Essa é uma questão, pessoal, do ENEM de 2018 agora relacionada à separação de misturas também. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para grandes variedades de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica e, em sua maioria, hidrocarbonitas de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? O processo de craqueamento do petróleo pode ser associado a qual tipo de separação e mistura? Transformações de frações de petróleo em outras moléculas menores? Tá, vamos ver se tem uma resposta melhor a essa. Reações de óxido e redução com transferência de elétrons entre as moléculas? Não. Você não tem processo de reações de óxido e redução dentro de transformações e separações de misturas. Solubilização de frações de petróleo com a utilização de diferentes solventes? Se você tivesse que trabalhar dessa forma, você teria que encontrar um solvente para cada composto utilizado na separação. Não seria viável. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífona. Não. O petróleo, se você já chegou a ver um petróleo, ele é completamente homogêneo e é uma massa preta e densa. Você separar por centrífona não daria certo. separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Presta atenção. Lembra de destilação fracionada? A destilação fracionada nada mais é do que isso. Você destilar uma componente de menor ponto de fusão e condensar posteriormente. Depois destilar outro condense, destilar outro condense. E precisa ter temperaturas de ebulição diferentes. Então, a alternativa correta nesse sistema é a alternativa aérea. Ok? Última questão da nossa aula de hoje. Em um Enem de 2016, em separação de misturas, uma pessoa é responsável pela manutenção de uma salda úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capricideira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída de vapor da salva, aromatizando-a conforme representada na figura. Tem a figura aí que vocês podem observar. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Pessoal, essa aromatização você está extraindo o cheiro de alguma coisa. No nosso caso, a gente está trabalhando com o cheiro de aromatizante. Certo? Uma filtração você não consegue esse tipo de extração. Uma destilação você separa misturas homogêneas. Não é o nosso caso. Você tem uma mistura heterogênea e está querendo retirar um gás proveniente dessa mistura. Sublimação pressionada também não funcionaria. E a decantação sólido líquido, sendo que você não está utilizando líquido para arrastar esse tipo de substância. A gente está falando de sauna. Sauna, a gente está usando vapores. Esses vapores são utilizados para extração por arraste. Você está extraindo uma substância cheirosa, um aromatizante, por meio de uma extração, utilizando um vapor. Então, a gente tem como resposta correta aqui, letra C. Extração por arraste. Tudo bem? Com isso, pessoal, levando em consideração esse último exercício, a gente finaliza o nosso curso de Química aqui por hoje. Certo? Vimos todos os conteúdos principais, pelo menos 30 aulas, levando em consideração exercícios em 3 aulas específicas que podem cair no Enem. Levem em consideração as dicas, principalmente, de quais os conteúdos que mais caem. Tentem descobrir de Enems anteriores quais foram os conteúdos que mais caíram no Enem. Levem isso em consideração. Química não é difícil, mas precisa de um raciocínio lógico muito acentuado e boa interpretação de texto. Na verdade, isso aí você pode utilizar para todas as disciplinas dentro do Enem. Raciocínio lógico, interpretação de texto. Leia com calma, releia com mais calma ainda e faça as questões com toda a calmaria do mundo. Analise o seu tempo, observe como você pode desenvolver. Tem questões que vão demorar mais, tem questões que serão de forma instantânea. Ok? Estudem! E tenham uma boa sorte na prova de vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!